Pega o cortador de pizza, agora faça o corte e abriu. Agora a gente vai ter que cuidar do coração dela. E aí, galera, beleza? Fê Batista aqui. Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo. E hoje estou aqui jogando Amateur Surgeon. Um jogo muito doido sobre cirurgia que a gente tem que cuidar dos nossos pacientes em várias aventuras muito loucas. Então, Inácio, então, só pra esclarecer, eu sou um cirurgião, mas não sou tão bom? Interfone, sim? Bom, não. Na verdade, você é clone do falecido doutor Inácio Sanguinário. Você, ele era, quer dizer, um excelente cirurgião incomparável. Eu sei, mas ele não opera com um garfo, sério? Na verdade, um cortador de pizza. O que a gente vai operar com um cortador de pizza? Você e o aluno Alan Sonda criaram a cirurgia improvisada que aliviou o sofrimento de pacientes do mundo todo. Aí, o inimigo mortal dele construiu um quartel general secreto e usou para destruir o trabalho da sua vida, com tudo que ele gostava. E agora, quer que eu aprenda tudo que puder sobre as tecnologias desse doutor Sr. Sonda? Por que não caíram no esquecimento? Isso. E imagino que você tem um bom motivo para se esconder. Isso. Só uma dúvida. Posso colocar as calças? Sim, sim, por favor. É, eu que não quero alguém ficar sem calça aqui, viu? Por favor, já tava quase tampando o negócio aqui. Tá, não quero promoção. E vamos lá, vamos para a primeira missão, galera. Esse daqui é um jogo que eu jogava muito quando eu era pequeno. A gente tem que fazer várias cirurgias com objetos muito doidos. Então, bora começar a energia com o Thiago Catraca. Hum, vamos lá. Iniciar a cirurgia. Tão para a base? Ah, sim. Assim é muito melhor. Agora, senta aí para conversarmos detalhadamente sobre... Minhas costas! Que isso, gente? O que? Como? Você ainda tá vivo, senhor? Vivo? Que nada. É inconveniente. Isso aí. Não consigo cavar diamantes assim. Meu corredor postural pode ajudar? É claro, meu querido. Eu vou tirar todos os seus diamantes. Vamos lá. Confirma? Vamos. Eu quero só fazer a cirurgia, galera. Eu quero tirar e ajudar essa pessoa. Galera, se você quer ver mais vídeos de jogos aqui de Android, não esquece de deixar o like e vamos começar a cirurgia com o Thiago Catraca. Minha primeira cirurgia, o paciente parece fazer jus ao histórico. Ele sofre de espinha esmagada, certamente por causa de um desmoronamento. Parece ser algo bastante frequente para cobrir um implante mecânico. Cure os cortes, remova as obstruções, ative o mecanismo. Ok. Vamos lá. Pobrezinho! Será que posso cauterizar os cortes com esse isqueiro? Claro. Aqui, ó. Beleza. Bom. Ok. Ótimo. Mais um pouquinho. Beleza. Aqui a gente tá selando os cortes. Esse gel do alívio parece ótimo. Inventado pelo meu antecessor. Ok. Passa o gelzinho. 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 Ok. Mais um. Ok. Foi? Ele está em péssimas condições, mas a seringa verde pode ajudar a manter a frequência cardíaca. Toque em qualquer lugar para começar a usar a seringa. Ah. Ó. Injetei. Tá. É melhor eu fazer uma incisão agora para verificar se há ferimentos internos. Então, vamos cortar as costas do nosso amigo. Ok. Eita. Esses cortes maiores precisam de alguns grampos. Toque na extensão da ferida. Ok. Vamos fechar os cortes. Boa. Galera, não tentem fazer isso em casa, tá, galera? Pode ser que não funcione. Tá. Agora vamos cauterizar o corte. Beleza. Ótimo. Cauteriza esses cortezinhos. Ótimo. Agora vamos passar o gelzinho, né? Para dar aquela cuidada. Ok. Delicious. Fantastic. Ok. O que é esse mecanismo? Vamos extrair as pedras com o pegador. Tira a pedrinha. Bota aqui. Tira a pedrinha. Bota aqui. Ok. Tá. Agora está na hora de fechar. Lembre-se, Inácio. Grampos, isqueiro, gel. Tá. Grampos. Isqueiro. Beleza. E agora gel. Tranquilo. Tá. Tem outra incisão. Ok. Vamos ter que abrir ele. Pega o cortador de pizza. Vamos. Ok. O mecanismo estranho. Remova cuidadosamente as pedras e cuide dos ferimentos. Ok. Vamos lá. Pega a pedra. Agora, galera, como tem uma pedra aqui no machucado, a gente tem que ir com muito cuidado. Beleza. Foi. Aqui está tranquilo. Aqui está tranquilo. Tá. Tem outra aqui em cima. Beleza. Não tem mais nenhum... Opa. Até funcionou ali o mecanismo. Tá. Grampo. Vamos fechar aqui. Beleza. Fecha esse. Boa. Agora isqueiro. Para fechar a ferida. Aqui também. Aqui também. O mecanismo estranho. Remova cuidadosamente as pedras. Não. Tá. Eu quero cuidar dele primeiro. Aqui. Gelzinho. Gelzinho. Beleza. Ótimo. Foi. Tá. Agora grampo. Vamos fechar esse ferimento. Ó. Agora isqueiro. E gelzinho. Tranquilo, galera. Fizemos a cirurgia. Primeira cirurgia completa do Dr. Batatus. E agora, meu querido, ele vai sobreviver? Eu espero que sim, viu? Ganha até uma conquista. Fresh out of the tank. Ok. A gente tá fresco. Fresquinho. Isso me dá um baita alivio. Ó. O cara tá até melhor. Tá até mais bonito. Então. Pelo que entendi, você estava minerando diamantes. Isso. Fui contratado para isso. Aqui. Se eu conseguir pegar, sua mina dependerá por completo. Eu... Ok. Se não se importa, agora eu vou meter o pé daqui. Vai embora, meu querido. Tá. Que estranho. Espera. Ele te deu um diamante? A gente ganhou um diamante. Muito bom. Muito bom. Ok. Ganhei uma recompensa. E eu quero operar mais um, galera. Vamos operar mais um. Ok. Tem um aqui desbloqueado. Opa. Desbloqueou. Não. Não quero nada, não. Não quero nada, não. Quem será o próximo paciente, galera? A Bárbara Hotep. Vamos cuidar dela. Ok. Esse diamante bota na máquina. Essa máquina? Por quê? Tu vai ver. Esse lugar tá cheio de equipamentos incríveis. Ele pode ter sido um monstro. Um monstrengo. Mas o I... Deixa pra lá. Não importa. Tanto faz, voz estranha. Ok. Eu taquei o diamante na máquina? O que... Tá. Nossa, meu egípcio antigo tá meio enferrujado. Ok. Ai, meu... Ela morreu, galera. Acho melhor operarmos. Meu Deus, a gente vai cuidar de uma... De um bicho do Egito antigo? Meu Deus, galera. Vamos lá. Minha querida, você tá viva? Bárbara Hotep. Acho que estou cuidando de um verdadeiro embalsamento egípcio. Parece que os egípcios tinham tendências em praticar em si mesmo. Aproveitarei a oportunidade para fazer descobertas fantásticas antes de terminar. Removo excesso de curativo, drenos fluidos e escave e ache relíquias. Ô, louco, tem relíquia dentro da mulher? Tem que cortar na linha ponteada laranja com cortador de pizza. Ah, tá. Tem que cortar aqui. Beleza. Ótimo. Tá. Agora removo os curativos. Beleza. Ok. Removir. Tá aí agora. Eu fecho essas feridas? Vamos fechar. Vamos fechar as feridas. Ok. Foguinho. Agora o gel. Cuidadoso. Ok. Boa. Vamos fazer um corte nela. Beleza. Mais curativos? Que estranho. Cuidado com o cortador. Ok, galera. Ai, meu Deus. A gente tem que cortar bem devagarzinho para não furar o pulmão dela, galera. Beleza. Ótimo. Ok. Deu certo. Agora vamos remover os curativos. Meu Deus. O que é isso? Tem um líquido azul. Isso é fluido de embalsamento. A seringa vermelha pode ajudar. Tá. Tira. Beleza. Ó, a gente tá sugando. Ok. Foi. Agora vamos fechar a barriga dela, galera. Passa isso aqui. Beleza. Dá uma queimadinha. E gelzinho. Beleza. Outro corte, galera. Vocês estão preparados? Vamos lá. Pega o cortador de pizza. Não, galera. Você já parou para pensar que a gente pega um cortador de pizza para abrir uma cirurgia? Então vamos lá. Pega o cortador de pizza. Agora faça o corte. E abriu. Agora a gente vai ter que cuidar do coração dela. Vai. Tira isso. Beleza. Tiramos aqui do lado. O coração dela tá mumificado. Tá. Agora pega o pegador. Tira o corte. Beleza. Ai, meu Deus. Tem um negocinho aqui. Tira. Beleza. Tiramos. Tá. Isso aqui. Beleza. Grampiador. Grampiador. Beleza. Agora esquilo. Meu Deus, galera. Eu tô botando fogo no coração dela. Gelzinho. Gelzinho. Foi um corte no coração. Meu Deus. A gente vai ter que abrir o coração dela. Ok. É que brilho. Como será que isso parou aqui? Tá. Pega o pegador. Beleza. Agora tira isso aqui com a seringa vermelha. Ok. Estamos quase no fim. Mais grampos. Vai. Grampinho. Isqueiro. Beleza. E pomadinha. Concluímos, tá? Agora vamos lá. Grampiador. Beleza. Isqueiro. Passa isqueiro nela. E agora a pomadinha. Conseguimos mais uma cirurgia, galera. Meu Deus. Não. Esse jogo aqui é incrível, galera. Porque a gente só faz essas cirurgias muito doidos. Ok. Como você está se sentindo? É assim que se fala? Eu tô bem, mas confuso. Meu nome é Bárbara. Bárbara Hotep. A máquina que você acabou de usar se chama Regenerador. É uma coleção de amostras de DNA das espécimes mais raros e promissoras do tempo e espaço. Caraca. Você tá dizendo que eu acabei te trazendo essa moça de volta à vida? De certa forma. Ele usa o poder de comprimir os dos diamantes polidos para... Bom, nem preciso dizer. O diamante entra. O cirurgião... O cirurgião parceiro sai. Olha, seria incrível aprender com um verdadeiro embalsador egípcio. Que máquina extraordinária. Tão disposto a aprender. Isso me agrada. Deixa eu te mostrar mais um tesouro daqui. Meu Deus, galera. Qual será o tesouro? Ok. Tá. O que é isso? Ah, ela vai ser tipo um ajudante para a gente. Legal. Tá. Pontuação. Beleza. Sobrevivemos e ganhamos bastante pontinhos. Bastante dinheirinho, galera. Ok. Tá. Tem mais uma. Vamos fazer, galera. Vamos fazer. Temos uma missão para você. Confira nossas missões e receba recompensas. Ok. Recompensa. É... Primeiro dia. Ok. Vamos resgatar. Resgata isso. Ok. Concluir. Pegar um pouquinho de diamante. Muito bem. Tá. Conclua a quinta cirurgia. Faça uma pontuação maior de 1900 em Bárbara. Ok. Não. Depois a gente faz. E vamos para a próxima cirurgia, galera. Bora. Tá. Memotron. É uma máquina? A gente vai fazer uma cirurgia na máquina? Contemple o Memotron. O quê? Não acreditei quando encontrei essa máquina. A resposta é de tudo. Tudo? O que você está querendo de verdade? Estamos numa época trágica, Inácio. A cirurgia improvisada é uma arte em extinção. Mas técnicas são perdidas a todo dia. Mas com essa máquina e sua linhagem extraordinária. Rápido. Prepara as ferramentas. Temos trabalho a fazer. Ok. Eu não entendi muito bem. Acho que a gente vai arrumar essa máquina. E essa máquina vai dar conhecimento para a gente? A Bárbara vai ajudar na cirurgia. O besouro dela pode limpar a sujeira. Ó. Top. Parceiro selecionado. Bárbara Hotep. Fui presenteado com um mecanismo bizarro que contém a chave do futuro da cirurgia improvisada. Conserte os danos. Conecte a fiação. E insira o componente chave estranho. Ok. Vamos lá. Bom. Vamos cortar isso para entrar. Tá. Usei a Bárbara Hotep. Tá. Limpou. Ok. Tá. O que a gente corta? Aqui na lateral. Beleza. Ah. Tem muita sujeira aqui. Toca no besouro da Bárbara para varrer tudo. Vai, besouro. Ajuda aí, besouro. Ó. Caraca. Falta uma porta. Melhor usar o aspirador. Tá. Show, hein, galera. Agora vem aqui. Beleza. Estamos grampeando aqui. Machucado. Vai. Vai. Foguinho. Foguinho. Beleza. Agora pomadinha. Pomadinha. Legal que a gente está fazendo isso numa máquina, né? Beleza. Vamos. Grampeia. Isqueiro. Pomadinha. Beleza. Nice. E agora? Ah, é do outro lado agora. Corta. Beleza. E esse cano está quebrado. Acho que consigo encontrar algo para consertar depois de limpar a bagunça. Tá. Não dá para usar o besouro. Então vamos ter que limpar normal. Beleza. Passa aqui. Caraca, essas sujeiras demoram, viu? Nossa, sujeira não sai. Agora o besouro vai ficar pronto, ó. Ficou pronto agora. Mas agora não preciso de você, besouro. Fecha. Fecha tudo. Grampeia. Grampeou. Agora isqueiro. 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 Mais um. Beleza. Agora pomadinha. 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 E... Usa o pegador para botar uma nova peça no lugar. Eu vou botar uma lata de refrigerante. Funcionou. Prenda a nova peça com isqueiro e gel. Tá. Isqueiro. Ok. Isqueiro. Beleza. Agora gel. Gel. E gel. Grudou. Fantástico. Tá. Agora vamos fechar aqui a máquina. Isqueiro. E gel. Completamos. Ah, o tijolo vermelho comum. É... Um implemento de cirurgia clássica. Onde a gente bota? Eu quebrei a máquina. É melhor não usar as mãos para retirar esse vidro quebrado. Tá. Tira aqui com o pegador. Beleza. Ótimo. Tá. Ahn. Isso aqui é intestino grosso? Bota aí. Ok. Acho que o pegador pode... Pode ser útil para colocar esses elétrons no lugar. Ah, meu Deus. Batimento cardíaco. Bota. Ok. Tá. Pegador. Aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. E o último cabo amarelo aqui. E agora? Um cirurgião faria o que com uma bateria de carro? Liga ele. Meu Deus. Eu tô dando carga, galera. E funcionou. Tá. Agora bota o novo vidro e... Fantástico. Sucesso. A gente completou mais uma cirurgia, galera. Eu não sei o que que é isso. Não sei essa máquina. Bom. Calma que tem a conquista na frente. Bom, isso foi bem mecânico. Menos aquela matéria orgânica na ponta. O que é aquilo? Cirurgia improvisada cansa bastante. É preciso um pouco de sacrifício. A hora chega para todos. Essa máquina é a chave para desvendar a história e os segredos da cirurgia improvisada. Como assim? Mesmo com minhas habilidades, não consigo lhe ensinar tudo o que precisa saber. Mas tem um homem que consegue. Quem? Você, Inácio. É o resto do meu antigo corpo. Caraca! Muito massa, galera. Mas, bom. Encerramos aqui as três cirurgias. Galera, se vocês quiserem que eu continue com essa série de vídeos, eu posso fazer mais cirurgias malucas. Então é isso, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. Bate aqui. Falou! Tchau!